Vivo a clara luz do seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei, livra-me de santa gás. Já não tenho mais temor, todo branco é vindo, vivo a clara luz do seu amor, nele tenho força e paz. Quando escurecer, a noite vem, baixam sombras sobre mim. Eis que é para a luz do seu amor, dá-me ao sono faz sem fim. Sobre a sua proteção, nada me perturba, Vivo a clara luz do seu amor, calmo está meu coração. Amém.